Melody Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Vai por aí, livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim e você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo por morrer em si Era a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-delo atual Idiota Não tem volta Eu sou o ex-delo atual Eu sou o idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela é por aí, livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim e você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por fora ela é foda Por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo por morrer em si Eu estraguei tudo por morrer em si Era a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Não tem volta Eu sou o ex-delo atual Idiota Não tem volta Eu sou o ex-delo atual Idiota Isso é prog, f, melodi Eu sou o ex-delo atual 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 Obrigado.